Olá pessoal, eu queria comentar um assunto que é sempre muito perguntado para nós cardiologistas e também agora médicos do esporte, eles também costumam perguntar sobre palpitações. O que são palpitações? Primeiro tem muita gente que acha que não vale nada apenas se preocupar e outros que exageram na preocupação. Na verdade palpitações é a sensação que o coração está acelerado ou está, e até quando ele falha, as pessoas chamam isso de palpitações. Falhar quando ele dá batidas normais, de repente dá um espaço, pula mais algumas outras, que você sente isso pelo pulso e tem pessoas que percebem isso aqui no pescoço, como se fosse um nó na garganta, um vazio na boca do estômago, são as extrasístoles. Então palpitações, pode ser acelerações do coração e as falhas na pulsação que são as extrasístoles. Tudo isso tem que lembrar que nós precisamos do eletrocardiograma para saber o que é. Em geral, na maior parte das pessoas, desde crianças até muito idosos, ter palpitações ou ter extrasístoles, muitas vezes é considerado sem nenhuma importância, é benigno. E outros podem estar significando doenças, podem estar significando arritmias importantes do coração. Bom, e aí, como é que faz? Em geral, essas palpitações, quando não determinam tontura, mal-estar, falta de ar, dor no peito, elas podem ser, na maior parte das vezes, benignas. Benignas quer dizer sem nenhuma importância para você se preocupar e muitas vezes nem precisar tomar medicação. Mas é importante saber o que é. E essa sensação que é chata, muitas vezes, ela pode aparecer numa emoção tanto positiva como negativa. Pode aparecer numa situação de estresse muito grande, uma expectativa de alguma notícia, as coisas andando mal com você, no trabalho, em casa. Então, tudo isso determina a chance de aparecer em palpitações. Isso é importante você não valorizar nem de mais nem de menos. Peça uma ajuda do seu médico, do seu cardiologista, ou pelo menos para fazer os exames que a gente faz, que é o eletrocardiograma e o holter, para a gente saber que tipo de palpitação que é e daí tomar as providências necessárias. Qualquer dúvida, mande para nós o contato pelo Facebook, Instagram e até pelo YouTube também. Ok? Abraço. 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 Abraço.